Música Estamos em direto do quartel do Carmo, que está acercado pelos militares. O capitão Salgueiro Maia fez o ultimato nas portas, continuam fechadas. Vive-se um grande clima de tensão. Já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que está a acontecer. Apesar dos havidos dos militares, vários populares vieram para perto da rua ver de perto este cerco. Também nós vamos continuar aqui no quartel do Carmo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.